Sejam bem-vindos, então, a este mini curso para as artesãs iniciantes, ou não, tá? Para quem também acompanha o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos estar passando para vocês como encapar, então, a tiara de silicone. Essa aqui é inquebrável, olha. Essa tiara, ela é muito boa, tá? Muitas pessoas optam por este modelo de tiara por ser inquebrável. Ela não quebra, você pode abrir ela até, realmente, ela não quebra, tá? E você pode modelar conforme o que você, a forma que você quer também, tá? Essa tiara, ela é muito boa, é a tiara de silicone. Para você que não conhece, ela se chama de tiara de silicone. Antes de você encapar qualquer tiara de plástico ou silicone, eu indico que vocês passem o seu dedo ao redor da tiara, porque sempre fica umas rebarbinhas, olha, por exemplo. Eu não sei se vai dar para ver. Ó, tá vendo aqui? Sempre ficam algumas pontinhas, olha. Ou pontinha ao redor, ou pontinha aqui embaixo. Então, ó, principalmente aqui, olha, tá vendo as pontinhas? Machuca a cabeça, né, de quem for usar. Então, vocês peguem uma lixa qualquer, uma lixa fina, tá? Essa lixa aqui seja fina. Pode ser até mesmo lixa de unha, tá? Pode ser uma lixinha, assim, de unha também. O que vocês tiverem em casa. E vocês vão lá e vão dar sempre uma lixadinha, olha. Para tirar a pontinha, tá vendo, ó. Ó, você tem que estar dando uma lixadinha. Passa o dedo para ver se saiu a pontinha, tá? Você tem que tirar sempre essas rebarbinhas. Nas partes que tá ali com o problema, tá? Que tá com as pontinhas, olha. Geralmente vem, não tem como escapar dessas pontas que vem na tiara. Tá vendo, ó, dá uma lixadinha. Não lixa muito, não, para não danificar ou deformar a sua tiara. Mas todas as pontinhas que vocês veem, vocês podem estar tirando. Essa minha lixa já tá velha, eu tenho que providenciar uma outra. Tá, porque eu uso muito ela. Ela é ótima. Tá, todas as minhas tiaras, antes de eu encapar, eu sempre faço isso, tá? Olha. Nunca encapem com essas pontinhas. Para não machucar e a sua cliente depois ter motivo para você, para reclamar de você. Ou até mesmo, não os clientes, mas se você faz para você, para a sua filha, para alguém da família. Para não ter problema mesmo, para não machucar a cabecinha, né? Da criança ou a cabeça do adulto, porque até os adultos usam também tiaras. Tá ali, ó, já? Então, essa é a dica de inicial para vocês, então, passarem sempre. Que aí, depois vocês passam, tá vendo, ó, os pozinhos que ficou? Vocês limpem a sua mesa. Opa, caiu lá. Limpem a sua mesa. Tenha sempre um paninho perto de você também. Eu não tenho aqui agora. O meu tá ali na gaveta. Mas, olha, tá? Ó, passa a sua mão. Se você tiver um paninho, passa ao redor da tiara também. Tá? Limpar ela bem, para poder aderir depois bem a cola, quando você for usar. Então, tá aqui a nossa tiara. A cola que eu indico é, ou essa E6000, ela cola muito bem, só que o valor dela é um pouquinho caro para estar encapando tiara. A cola de contato também, ela é ótima, tá? Essa, por exemplo, é da Brasco Plast, mas tem de outras marcas aí. E a mais usada por todas nós é a Pega Mil. Eu uso porque ela é um valor muito acessível, muito bom o valor dela. E vale muito a pena, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar dois pedacinhos da fita. A fita pode ser de um milímetro. Vocês podem usar a fita de sete milímetros, mais grossinha, mais fininha. Isso não impede, tá? Para você encapar ela, você pode usar qualquer fita. Só não a de trinta e oito milímetros, né? Aquela grossa do gorgurão, né? Por exemplo, aquela de nove, número nove. É muito grossa. Mais uma assim, aquela de três, de três, a número três também, né? Que é de doze, quinze milímetros também é válido, tá? Então, nós vamos começar passando esse pedacinho que nós cortamos três centímetros. Pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, tá? Não importa, tá? Porque a gente vai cobrir ela. Então, a gente vai pegar somente esta. Vamos pegar aqui, passar a cola na... Você pode passar a cola ou na... No próprio silicone ou na fita, tá? E passa ali, ó. Coloca ali, assim, reto, olha. Coloca reto, tá vendo? Se excedeu a cola, não tem problema, tá? Colocou ali, nós vamos passar mais um pouco de cola aqui. Vou tentar fazer bem devagar pra vocês, para que vocês possam realmente entender. A fita, essa fita que tá no rolo, vocês não tirem ela do rolo, não cortem, não tem um tamanho certo pra passar pra vocês. Então, vocês deixem ela no rolo, tá? Pra poder encapar. Vocês vai pegar ela, não vai colocar ela reta. Peraí, deixa eu tentar fazer da melhor forma aqui do vídeo. Vamos lá. Você não vai pegar ela e colocar ela em cima, não. Você vai colocar ela meia tortinha, ó. Nessa, assim, ó. Tá vendo, ó? Pode colocar ela assim. Um pouco mais pra cima, tá? Esse pedacinho que ficou, você vai jogar ele pra cá. Tá? Então, a gente vai passar a cola. Você pode passar a cola ou na tiara ou também na própria fita, tá? Esse foi aquele pedacinho de três centímetros que nós usamos. Lembrem? Lembram-se? Tá, ó. Passou aqui. Tá vendo? Então, fica assim, ó. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar... Ó. Vai automaticamente ter que passar cola, né? Vocês têm que esperar secar essa parte, tá, gente? Mas, como eu tô aqui fazendo o vídeo, não dá pra me esperar secar. Mas, essa primeira parte aqui, a gente dá uma pausa pra poder esperar secar. Aí, você vai girar assim, olha. Ó. Ele vai cobrir, tá vendo, ó? Se vocês podem ver no vídeo, ó. Ela vai cobrir essa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ó. Vai ficar assim. Vocês têm que puxar bem. Por isso que tem que, no início, tem que esperar secar pra ficar bem direitinho. Ó. Vai ficando assim. Passa mais um pouco de cola aqui. Ó. Vai cobrir ali, ó. Só na pontinha. Ó. É que, às vezes, o vídeo não... Não foca, né? É um pouco difícil de focar, às vezes, ó. Aí, eu vou continuando com a fita. Eu vou ir girando a... Passando cola aqui, tá? Agora, eu vou passar cola só na parte de cima. Não precisa ser muita cola, não, tá? Ó, você vai girando. Ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês vão colocar cola no sentido... Não vai ficar assim, reta a fita. Ela vai ficando assim, viradinha, ó. Ó. Tá vendo? Olha aqui a parte de trás. Passou cola... Virou aqui a fita na parte de trás. E continua... Aqui na parte da frente, ó. Tá vendo? E assim, vocês vão fazendo... Até mais ou menos... Olha. Vai ficando assim, ó. Vocês vão fazer mais ou menos até aqui, tá? Até... Marca ali, mais ou menos, 11 centímetros... Na sua tiara, ou com lápis, uma canetinha. Mais ou menos, até aqui. Porque aqui, vocês vão cortar a fita na parte de cima. A caneta não dá pra me cortar. Tem que ter um lápis, eu não tenho um lápis aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou continuar. Tá? Vocês não precisam de passar cola. Tá? É só enrolando a fita. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a parte de baixo, tá? Ó. Vai puxando. E enrolando a fita. Olha só como é que ela tá ficando. Claro, vocês têm que fazer devagar, tá? Com atenção. Mas como eu tô aqui fazendo o vídeo e eu quero ser o mais breve possível, eu tô fazendo rápido. Mas vocês vão fazendo devagar, tá? Olha a parte de trás, como é que tá ficando, ó. Tá vendo, ó? A parte da frente e a parte de trás. Depois, com o tempo, vocês vão segurar a fita assim e só vai enrolando no arco, só vai enrolando, virando o arco, ó. Tá vendo? Aí, quando precisar, passa por aqui, ó. E vai enrolando o arco. Sempre tem que ter atenção pra ficar bem direitinho. Como eu falei pra vocês, às vezes eu temos que fazer uns vídeos rápidos aqui. Então, eu... Tem que ser rápida, mais breve possível. Mas em casa aí, vocês... Façam devagarzinho, vai virando devagar, olhando os dois lados, se tá sendo cobertos direitinho. Se não tá ficando enrugado. Tá? Deixa eu... Mostrar só essa parte. Deu mais ou menos 11 centímetros aqui. Vocês vão cortar e colar a fita na parte de cima, tá? Corta mais ou menos a sua fita aqui. Sempre selem, sempre. Deu aquela selada. Pega... A cola tem que ficar fechada, gente. Tá vendo? Não pode deixar a cola aberta, que ela já seca ao redor do bico e... Ó. Passa a cola na sua fita. Fecha a cola. E termina aqui na parte de cima, tá? Ó. Termina a parte de cima. Aí, você vai lá e coloca o pregador... Pra poder secar. Sempre usem pregador de roupas, é melhor, tá? Muitas vezes é melhor até que o bico de pato. Então, nós fizemos essa parte. Por que que eu parei aqui? Porque aqui, geralmente, a gente coloca o laço. Ou o laço, a flor, o que quer que seja o que você vai colocar aqui. Então, aqui vai ficar a sua emenda. E não vai aparecer quando você colocar o laço. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa como eu fiz desse lado de cá. Eu quero mostrar pra vocês como é que fica, então, a parte de baixo, olha. Claro, eu fiz rápido, acabou, né? Eu tive que fazer rápido e enrugou um pouco aqui, mas não é pra enrugar, tá? Vocês tem que ir virando devagarzinho, com toda a tensão. Eu só quero mostrar pra vocês como é que fica aqui embaixo o acabamento. Olha. Vocês enrolando desta forma que eu mostrei, tá? Tem que ter toda a tensão, todo o cuidado, tá? Não fica grosso, aquela parte grossa que fica aqui, sabe? Muitas vezes a gente vê, às vezes, algumas tiaras que fica aquela parte bem grossona aqui. Acaba machucando a orelha quando fica muito grosso. Então, quanto menos grosso ficar, melhor fica, tá? A sua tiara. Então, vocês vão fazer a mesma coisa deste lado até chegar aqui. Vai cobrir aqui e vai finalizar na parte de cima. Colar na parte de cima, ó. Como eu colei aqui. Vocês vão colar depois na parte de cima. E vai fechar tudo aqui, entendeu? Porque quando vocês forem usar o laço, o laço vai ficar aqui em cima. Vai passar fita ao redor um pouco pra segurar o laço. E vai cobrir a sua emenda. Gente, eu tentei assim o máximo possível estar passando essa dica pra vocês, tá? Porque eu achei importante. É o jeito que eu faço, tá? Muitas das vezes, né? Enrolando, encapando os arcos de silicone. Ou o arco de plástico que eu mostrei naquele vídeo anterior. Mas o de silicone eu encapo assim, tá? Claro, existem diversas outras artesãs que também encapam de uma outra forma. Claro, vocês têm que pegar a dica de uma, dica de outra e adaptar pro seu jeito, tá? Às vezes, o que eu tô ensinando aqui, passando pra vocês aqui. Talvez vocês não gostem ou achou um pouco complicado ou um pouco difícil. Mas não é difícil nem complicado. Mas aí, você pegando a diquinha de uma, uma dica de outra, da melhor cola, da melhor forma de iniciar. Você vai adaptando, então, ao seu jeito, à sua realidade, tá? Que não é regras, tá? A gente tá só passando, né? Poucas dicas, algumas dicas de como tá, que pode ser feito, tá? Uma das opções, tá? Um dos jeitos que podem ser feitos. Então, fica assim, então, este acabamento pra este bico de pato. Bom, desculpe. Pra este, pra essa tiara. Eu achei muito importante passar pra vocês a lixa, ter que lixar a tiarinha antes, tá? De você tá, 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 tá encapando. E é aquele jeito que eu expliquei, tá? Do lado de cá, você vai passar cola também aqui. Deixa eu só, então, fazer rapidinho aqui com vocês. Pra vocês entenderem de vez como é que pode ser feito, tá? Voltem sempre o vídeo, dá uma pausa pra vocês fazerem junto comigo. Passa um pouquinho de cola ali. Ó, coloca ali a sua fita. Espera secar. Eu não esperei secar. Pra vocês terem um melhor acabamento, vocês têm que esperar secar, gente. Não façam assim como eu fiz, porque como eu tô gravando o vídeo, não dá pra me pausar o vídeo e esperar secar, não. Eu tô fazendo direto com vocês, tá? E fica difícil pra mim tá arrumando alguma coisa quando eu tô fazendo. Então, eu tenho que já passar pra você a dica principal. Do jeito como que se faz, tá? Então, é assim que se faz. Olha, encapou do lado de cá. Você vai pegar a parte que, né, sempre selando a fita. Isso é importante, tá? Uma dica importantíssima. Vocês podem segurar assim ao outro lado. Passar a cola do lado de dentro. Aí, vocês não vão colocar reto. Vocês vão colocar ela viradinha assim. Tá? Por exemplo, podem colocar assim viradinho com a pontinha. Espera secar. Passa aqui neste lado, tá? Ou na fita direto, pra poder fechar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? O segredo está, pessoal, em esperar secar. Tá? Porque enquanto a fita está molhada no arco, ela desliza. E quando ela desliza, ela sai do lugar. E quando você vai ver, já saiu daquele lugar. E você não vai conseguir encapar o seu arco legal. Tá? Mas como eu não dá pra me esperar. Eu tô passando pra vocês já direto. Tá? Tá? Então, esperou secar. Tá ali, ó. Olha aqui. Colocamos assim. Aí, a gente vai começar, então, a encapar o arco. Tá? Você passa a cola um pouco aqui. Porque vai precisar, logo no começo, vai precisar de ter um pouco mais de cola pra poder... Ó. Olha só. Vou passar assim, ó. Tá vendo? Aqui. Ó. Ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer? Vou esperar secar. Porque como agora eu vou continuar, essa partezinha aqui tem que tá bem seca. Olha como é que fica. Tá? Ficou até melhor que o lado de cá. Só quero mostrar pra vocês, ó. Aí, vocês vão continuar o quê? Passa a cola aqui. Passem até o dedo pra tirar, assim, as ondulações. Aí, vocês vão o quê? Passar assim, olha. Tá vendo? Vamos puxar bem no comecinho aqui, pra ela poder ficar bem direitinho. Ó. Aqui ficou até um pouquinho reto. E agora, vocês vão o quê? Deixa eu tentar segurar essa parte de cá, pra mostrar pra vocês. Depois que esperou secar bem esse início, aí, vocês vão continuar sempre virando, sempre, nunca reto assim, né? Porque senão vai virar aquela montanha. Então, vocês vão sempre, ó, puxar pra assim, ó. Cobrir ali onde ficou a pontinha. Ó. Olha a parte de trás como é que tá. Então, a gente vai... Deixa eu soltar essa parte de cá. Ó. Vou lá e vou ir virando, ó. Ó. Ó como é que ela tá ficando, tá vendo? Claro, que eu tô filmando aqui, então, não dá pra me fazer bem certinho, mas vocês aí em casa, vocês já sabem, tá? Bem certinho, ó. Olha só, como é que ela tá ficando. Eu acho que aqui dá pra ver melhor, né? Vocês vão puxar bem, tá? Pra não virar aquele bolo no meio da fita, ó. Vocês vão puxando. E vai virando. Então, é isso, gente. Então, vamos tá finalizando, então, o vídeo. Vocês fazem, façam isso até chegar aqui. E aqui em cima que vocês vão cortar a fita e colar. Vocês vão cobrir essa parte aqui também. Cortar a fita e colar, tá? Porque vocês vão colocar o laço aqui, a flor aqui. Então, vai... Essa emenda aqui não vai aparecer. Então, essa é a nossa dica de hoje, tá? Encapando, então, tiara de silicone. Claro, como eu falei, existem outras formas também. Vocês podem tá vendo de outras pessoas como é que elas encapam. E vocês vão tá adaptando aí e montando o seu jeitinho. Fechem a cola. A gente só sempre tira assim o restinho que sobrou pra não colar. Fechem sempre a cola de vocês, tá? Nunca deixem a cola aberta. E vocês vão adaptando, então, ao seu jeito, tá bom? Então, tá aqui o nosso mini curso aí pras iniciantes, tá? Um curso básico. Bem básico mesmo, gente. E a prática só vem com o fazer, tá? A experiência, a prática só vem com o fazer. Então, vocês têm que ir fazendo, treinando, tá? Que, às vezes, os primeiros não vai sair tão... O resultado não seja tão bom quanto você esperava. Mas vocês podem continuar fazendo o próximo, tá? Esse aqui, meu, ficou assim, um pouco assim, ruim. Porque, como eu falei, o meu vídeo, eu tenho que ficar olhando pra câmera, olhando pra cá e falando. Então, fica complicado pra mim, tá? Mas quando eu faço aqui, eu faço com toda calma. Eu faço bem devagarzinho. Eu vou vendo todos os detalhes, porque eu sou bastante detalhista. Então, eu vou... Eu vejo bastante, assim, os detalhezinhos, as imperfeições. Eu tento ali ir arrumando, tá? Então, façam vocês o mesmo também, tá? É só a dica básica aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, fiquem na paz. E artes ira fazendo artes. Então, vocês podem estar dando um like, pelo menos. Beijinho, tchau!